Olá, foram destinadas para reforma agrária e preservação ambiental 3 milhões e 200 mil hectares de terras no Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Com a transferência de titularidade, foram ampliados assentamentos rurais e extrativistas, beneficiando mais de mil famílias. Foram repassados ainda 155 mil hectares para a criação de uma floresta estadual no Acre. Veja como foi a cerimônia de transferência de terras realizada em Brasília. O programa Terra Legal Amazônia do Ministério do Desenvolvimento Agrário destina 3 milhões e 280 mil e 227 hectares de terras públicas federais à conservação ambiental, à reforma agrária, ao Estado do Acre, aos municípios de Itupiranga e Novo Repartimento do Estado do Pará e uma propriedade a uma família de agricultores familiares do Estado do Maranhão. A destinação é resultado do esforço conjunto entre órgãos do Governo Federal e dos Estados para definir o uso das áreas públicas e acelerar o processo de destinação de terras da União, conforme artigo 5º da Lei nº 11.952, de 2009. Convidamos para realizar a abertura do evento o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Todos nós sabemos da importância deste trabalho, a partir de definição legal, trata-se de um avanço importante para o Brasil, em especial para a Amazônia Legal, de tal forma que nós possamos, neste início do século XXI, definitivamente darmos uma destinação a partir dos marcos legais e regularizar um estoque de terras federais ainda sob domínio da União, do Governo Federal, que devem ser repassados e devem ser cuidadas a partir dos seus novos destinos, dos seus novos responsáveis por essas áreas. O que nós vamos acompanhar aqui, por isso, este ato que tem grande importância para todos nós, todas as equipes das diversas áreas que trabalharam muito, as áreas federais, as áreas estaduais, as áreas dos municípios, todo um conjunto de técnicos dedicados a este trabalho, um trabalho exaustivo, correto, aplicado, nós vamos compartilhar hoje um segundo ato importante de um conjunto de áreas que estarão sendo destinadas, conforme foi feito referência a áreas para a conservação ambiental, áreas para o Estado do Acre, exemplo de outros estados que já recebem essas terras, áreas para os municípios, de tal forma que os municípios tenham maior segurança para suas estratégias de desenvolvimento urbano, áreas para os nossos pequenos produtores, proprietários, que temos hoje com muita alegria e muita satisfação e receber um casal de maranhenses que estão aqui conosco compartilhando este momento de titulação, de destinação, portanto, desta área federal, para que vocês possam trabalhar com mais segurança, com mais dedicação e com mais gosto nesta área que passa a ser de vocês. Portanto, é um ato importante, é um avanço importante em relação à regularização das áreas da Amazônia Legal e, com isso, nos somamos a um esforço muito grande do governo federal, dos governos estaduais, indefinitivamente fazer da Amazônia Legal um espaço de áreas regularizadas, de áreas legalizadas, e que possa ser, de fato, um espaço de paz, desenvolvimento, preservação e afirmação de um projeto de nação e um projeto regional. Eu passo a palavra ao secretário Sérgio, secretário Sérgio, secretário da Secretaria Extraordinária para a regularização fundiária na Amazônia, responsável e à sua equipe pelo trabalho que nós vamos, no dia de hoje, acompanhar. Por favor, Sérgio. O programa Terra Legal, veio para fazer a destinação e a regularização das terras federais nos nove estados da Amazônia Legal. Nós temos a orientação e o marco legal, a Lei nº 11.952, de 2009. É ela que orienta o nosso trabalho. A Amazônia, todos vocês são conhecedores, é mais de 60% do território brasileiro. São mais de 500 milhões de hectares. O governo federal é detetor de 113 milhões, algo em torno de 22%. E esses 113 milhões, uma parte dele já tem uma destinação, já foi definido um uso, uma finalidade. São 58 milhões de hectares. E tem uma outra parte, que nasceu o programa Terra Legal, que vem esse desafio para o MDA, que são regularizar outros 55 milhões de terras não destinadas. Então, esse é o universo de trabalho do programa Terra Legal do MDA. Neste ato, hoje aqui, dia 27 de agosto de 2014, nós estamos fazendo um ato com 3.280.277 hectares. Sempre é bom a gente comparar número, né? Número é uma coisa meio solta. Então, se nós pegarmos o nosso DF, aqui onde nós moramos, e parece que é grande o DF, juntar o DF com a Lagoas vai dar a dimensão da terra que nós vamos, daqui a pouco, estar assinando e fazendo a destinação. Comparar um pouquinho mais, podemos sair para fora do Brasil, equivale ao território da Bélgica. É isso que o nosso ato de hoje representa. A área ambiental, a conservação ambiental, vai estar recebendo em torno de 3.038.974 hectares. São áreas para a conservação ambiental, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, localizadas no estado de Rondônia, Amazonas e Pará. No Pará, 411 mil, no Amazonas, 2.615 milhões, e em Rondônia, 12 mil. Então, essas áreas são para a conservação ambiental. Nós temos também 86 mil hectares entre o Pará e o Amazonas, que são para a reforma agrária, que já vão totalizar 140 mil. Com o que nós já passamos para a reforma agrária, nós vamos chegar ao número de 140 mil hectares. Além de órgãos federais, além da reforma agrária, nós também trabalhamos com os estados. E, nesse ato, a representante do Acre estará recebendo o documento assinado pelo ministro Miguel Rosseto da desafetação de uma área de 155 mil hectares para uma unidade de conservação de uso sustentável no estado do Acre. Com esse ato, nós vamos estar passando mais de 3,5 milhões de hectares para estados. O estado do Mato Grosso e o estado de Roraima são os dois grandes beneficiários até agora. Mas os outros estados também poderão estar recebendo para a unidade de conservação e para outras atividades. Então, é uma gleba, uma parte de uma gleba afluente, ficando no município de Manoel Urbano e Feijó, é aquele pontinho vermelho. Aqui no mapa parece pequenininho, mas, se a gente entrar lá dentro, a gente se perde, porque são 155 mil hectares, é um terço do Distrito Federal. Os dois prefeitos que aqui estão representados é um universo de mais de 260 títulos que nós já entregamos para as cidades. Vocês imaginam, lá na Amazônia, sedes de municípios, distritos, vilas, o cidadão tem a sua casa, tem a igreja, tem a associação, tem o seu comércio, tem a sua confecção e não tem o documento da terra. Então, esse processo de regularização urbana faz com que o documento chegue à mão do prefeito e o prefeito faça a regularização urbana. Imagina o cidadão que recebe a escritura da sua casa, a escritura do seu comércio, a segurança jurídica que ele traz e o desenvolvimento para a região. Então, isso é bastante importante e esses dois títulos aqui representam um universo de mais de 260 que foram entregues. E a gente recebeu uma determinação do ministro Miguel Rosseto e da presidência da República que, em dois anos, nós queremos identificar, medir, abrir o processo e tentar titular todos os núcleos urbanos existentes na Amazônia. Então, é um desafio posto para nós, a equipe da Serfal, do Terra Legal, que está aqui. Em dois anos, nós fazemos quase que 100% do que é regularização urbana. Titulação rural. Essa é a imagem, aquele ponto em vermelho, o círculo, é a propriedade do casal aqui, do José Marilson com a esposa. É lá no Maranhão. E eles representam um universo de 11.168 títulos emitidos pelo Terra Legal. dá um pouco mais de 1 milhão e 100 mil hectares em títulos. Título pequeno, a área deles é um pouco mais de 7 hectares. Então, essa soma de títulos dá um pouco mais de 1 milhão e 100 mil hectares. Então, esse é um desafio bastante grande, posto para que cada cidadão, e nós temos isso muito claro, dado pelo nosso governo, pelo nosso ministro, de que, onde tiver um cidadão, uma cidadã que atenda à Lei nº 11.952, nós temos que chegar lá e fazer essa regularização fundiária. Quando a gente pega o ato de hoje, que são 3 milhões, 280 mil, 277 hectares, e soma ao que o Terra Legal já fez, que são outros 5 milhões, 572 mil, 487, quando a gente soma os dois, nós chegamos a uma cifra de 8.852.714 hectares, já destinados entre órgãos federais, estados, municípios, cidadãos. E essa área, para a gente ter um horizonte, equivale ao Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então, esse é o universo de trabalho que nós temos até agora. Então, está aí o tamanho do desafio e o trabalho que foi realizado. E a gente tem que ter bem claro que a regularização fundiária é um passo para que o desenvolvimento, e aqui a gente está com bastante gente da área ambiental, aconteça em bases sustentáveis. E é um discurso comum para os dirigentes da Amazônia, para a população, que a regularização fundiária acontecendo é possível dobrar, triplicar a riqueza e o desenvolvimento da Amazônia. E o mais importante é a segurança que ele traz. E, por último, eu gostaria de registrar que o nosso grande desafio vai se concretizando pelo assenhoramento da malha fundiária. Hoje, nós vamos conhecendo cada gleba, cada chão, cada área que é terra federal. Nós vamos conhecendo e detalhadamente com georreferenciamento. Só para dar uma dimensão para os senhores, nós já estamos fazendo mais de 500 mil quilômetros linear de georreferenciamento. São mais de 40 milhões de hectares de georreferenciado que nós vamos conhecendo, preparando a destinação e levando todo o processo de regularização. Então, esse é o tamanho do desafio do MDA, do Programa Terra Legal, e que só está sendo feito, ministro, porque está sendo uma orquestração com muitas mãos e a parceria de vários órgãos, estados, municípios, e principalmente os cidadãos, através dos seus sindicatos, das suas associações, que são parceiros. A gente avança no programa por causa desse leque muito forte de parceria que o Terra Legal tem estabelecido. Então, mais uma vez, obrigado. Parabéns, Sérgio. Convidamos para assinatura do termo de acordo que destina 3,038,974 hectares para a conservação ambiental e mais 86,075 hectares de terras da União para a reforma agrária, o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. A senhora ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O senhor presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Carlos Guedes. A senhora presidenta da Fundação Nacional do Índio, Maria Augusta Asirati. E para acompanhar esta assinatura, convidamos ainda o senhor subchefe adjunto de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, Johanne Zeck. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Roberto Vizentim. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Marcos Vinícius da Silva Alves. E o diretor-geral do Centro e Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, Rogério Guedes. Com a assinatura deste documento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário destina para o Ministério do Meio Ambiente 2.615.568 hectares no Estado do Amazonas, 411.230 hectares no Estado do Pará e 12.175 hectares no Estado de Rondônia para a criação de áreas de conservação ambiental. Também estão sendo repassados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, 62.546 hectares para a expansão do projeto de assentamento Acari, nos municípios de Borba, Novo, Aripuanã e Apuí, no Estado do Amazonas. Além disso, 23.528 hectares para a criação do projeto de assentamento agroextrativista Montanha Mangabal, no município de Itaituba e o projeto de desenvolvimento sustentável Castanheira 2, no município de Senador José Porfírio, no Estado do Pará. Passaremos agora o ato de transferência de terras da União ao governo do Estado do Acre, que destina 155.120 hectares para a criação de unidade de conservação de uso sustentável. Convidamos para receber das mãos do senhor ministro Miguel Rosseto a representante do governo do Acre, Simone Dantas Montenegro. O programa Terra Legal Amazônia do Ministério do Desenvolvimento Agrário atua na regularização de áreas urbanas e rurais da União nos nove estados da Amazônia Legal. Convidamos a prefeita municipal de novo repartimento do Estado do Pará, Valmir Alves da Silva, para receber o título definitivo de 42,6 hectares de área urbana das mãos do ministro Miguel Rosseto. Convidamos o prefeito municipal de Tupiranga, no Estado do Pará, Benjamin Tasca, para receber o título definitivo de 17,2 hectares de área urbana das mãos do ministro Miguel Rosseto. Convidamos o casal de agricultores familiares, Maurício Rodrigues de Souza e Elisete Pereira de Oliveira Souza, do município de Tinga, no Maranhão, para receber o título definitivo de 7,2 hectares de 7,2 hectares de área rural das mãos do ministro Miguel Rosseto e do secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal, Sérgio Lopes. Convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eu acho que ter aqui 4 milhões de hectares, uma primeira parcela foi ainda com o ministro Pepe Vargas, a segunda parcela vem agora com 3 milhões, com todo o trabalho que o Rosseto, mais do que cúmplice, acelerou na realidade. E ainda tem mais 3,8 milhões que nós combinamos no grupo de trabalho para transferir para regularização fundiária de unidades existentes e que o Instituto Chico Mendes deverá assumir os custos dos estudos necessários para poder ter essa transferência do INCRA e não deixar isso na conta de outros. Se é nosso, nós temos que cuidar. O Instituto Chico Mendes tem meios hoje e terá cada vez mais meios. Só na compensação ambiental nós vamos deixar alocados até o final do ano um bilhão de reais para o Instituto Chico Mendes implantar as unidades de conservação nesse país. Então, eu fico muito feliz que essas áreas que estão sendo destinadas agora, que nós acabamos de ensinar, serão usadas pelo Serviço Florestal Brasileiro para a criação de unidades de conservação junto com o Instituto Chico Mendes de uso sustentável com vista à exploração econômica florestal de maneira sustentável, exatamente fortalecendo a chamada muro verde, ou as barreiras verdes para evitar novos desmatamentos. Tem áreas que estão, inclusive, costeando, nós fechamos vazios que existem em BRs que estão sendo duplicadas, etc., para evitar novos desmatamentos. E tem uma parte que o Instituto Chico Mendes vai se dedicar aos estudos técnicos necessários para a proposição de novas áreas de proteção integral. Eu espero, com isso, viabilizando tanto o Serviço Florestal quanto o Instituto Chico Mendes, mais um passo expressivo para a meta que o governo brasileiro assumiu no programa de áreas protegidas da Amazônia, o programa ARPA. Nós assumimos agora, na terceira fase, captamos cerca de 220 milhões de dólares e assumimos a meta de colocar 60 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. Nós estamos com 52, com esses quatro, 52 mais um que já vai ser criado agora, de um que vocês passaram, mais esses três, daí 56, daqui a pouco chegam 60. E o compromisso é para daqui a 25 anos, nós vamos fazer antes, não é, Serginho? Então, os 3, 220 milhões de dólares que nós captamos de doação em fundo, isso será, espero eu, antecipar a aplicação disso no Brasil, beneficiando aqueles que moram na Amazônia e trabalham na cidade de conservação. Isso é um trabalho muito duro, isso não é um trabalho que você faz da noite para o dia, por recomendação da Presidente da República, o Presidente da Dilma me pediu que implantasse as áreas protegidas. E para implantar as áreas protegidas, eu estou parecendo um papagaio falando números, mas eu estou, assim, afiadíssima, porque eu ando estudando os resultados, porque o trabalho é enorme de cada um da área ambiental. Eu preciso de uma coisa chamada plano de manejo. E a gente, o governo do presidente Lula foi o governo que mais fez o plano de manejo das unidades de conservação, nos seus dois mandatos fez 58. Nós entregamos em dezembro 59, em quatro anos, e até o final de 2015, mais 85. São 134 planos de manejo do governo do presidente Lula contratados. Então, quem questiona onde está trabalhando, vem para cá trabalhar, como fala a Caixa, vem para a Caixa, vem para o Ministério do Mebejo, vem para o governo trabalhar, que o povo vai ficar mais feliz. E é para isso que nós fazemos políticas públicas. O segundo comentário é sobre a questão da fiscalização. Essas terras também viabilizam uma nova estratégia de combate ao desmatamento legal, porque você regulariza e acaba com a grilagem, vai trabalhar e enfrentar de outro jeito a grilagem, a dinâmica do desmatamento na Amazônia. E aqui eu vou fazer o meu reconhecimento público, o meu agradecimento à dedicação dos funcionários do IBAMA, do Instituto de Documentos, mas principalmente o pessoal do IBAMA, o pessoal da Coordenação Geral de Fiscalização, do Grupo de Coordenadores Integrados de Fiscalização Federal, o pessoal do Censipan, da Abin, do Exército, mas fundamentalmente a Receita, a Polícia Federal, que acabaram de desmontar a maior quadrilha de grilagem de terras da Amazônia no Estado do Pará. Isso não é pequeno, eles são os responsáveis, sim, pelo expressivo aumento do desmatamento ou de degradação da floresta, como estamos vendo nos últimos anos. Então, eu sei que a Polícia Federal vai entrar em coletivo agora às 17 horas, eu estava chegando aqui, eles me mandaram ver o comunicado do meu pessoal. Para quem tem fiscal que fica 90 dias no meio da floresta, como eu tenho, eu sei o que significa isso. Pessoas que ficam reféns de emboscadas, que são às vezes alvo de tiroteios, etc. Essa é a realidade fiscal ambiental, e que trabalha em parceria com a Força Nacional de Segurança e com a Polícia Federal. Então, é um tremendo feito. Eu acho que nós temos que celebrar, da mesma maneira que avançamos na regularização fundiária, combatemos o mal feito e combatemos o crime ambiental nesse país com a mesma força e com a mesma importância política. E a última mensagem, você está aqui, eu estou em Ludmel com você mesmo, porque agora é declarado, o INCRA começa, isso Guedes, efetivamente, também numa estratégia combinada, o processo de regularização ambiental de todos os assentamentos, iniciando, iniciando não, na realidade, trazendo para a base do sistema de cadastro ambiental rural toda a sua base de dados e os assentamentos. E uma força verde, se eu posso chamar assim, que o Guedes está liderando, para regularizar os assentamentos nesse país. Então, nós vamos juntos, agora que em setembro eu vou participar desse primeiro gesto em um assentamento com o INCRA, para dar segurança jurídica aos assentados e separar aquele que quer fazer o bem feito do quem quer fazer o mal feito. No país tem mais gente fazendo o bem feito do que o mal feito, porque tem mais gente vivendo solução do que problemas. Então, nós temos que mostrar isso com muita clareza, conte conosco, eu sei que vocês têm trabalhado duramente com o meio pessoal, o sistema já está todo adaptado para o INCRA e eu acho que nós temos aí, então, a perspectiva nessa relação de fazer o carro dos assentamentos e mais do que isso, avançarmos aí em torno de 7 milhões de hectares, ainda 8, 9, 10, ou seja, o que eu puder regularizar, nós vamos fazer para regularizar essas áreas protegidas e consolidar nossa parceria. Então, é um dia de particular emoção, não só pelo que a gente acreditou lá atrás, que era possível fazer ainda com o Florencio, no início do governo, os meus encontros com vocês, lugares mais de aeroporto, discutindo ele ainda na Petrobras, a gente debatendo as questões e tomando café e depois com o Pepe e agora você, como, acho que ele é o nosso Schwarzenegger, aí o Bebeck, então ele voltou e está aqui fechando todo um processo, conosco no Ministério do Meio Ambiente e com os outros órgãos do governo. Então, é um novo processo, é uma nova fase de políticas públicas e mais do que isso, é política ambiental sem conflito, política ambiental efetiva, combatendo a pobreza, a desigualdade, gerando sustentabilidade na ponta e fazendo o Ministério do Meio Ambiente, sim, o Ministério da envergadura política que ele merece ter. Ficam, então, os meus agradecimentos. Tem mais agenda, tem agenda com quilombola, tem agenda, nós vamos desdobrar isso agora, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo de um Ministério que trabalha pelas soluções e que não vive mais dos seus problemas. Muito obrigada a você, muito obrigada à equipe e parabéns a vocês dois. Encerrando este ato, para uso da palavra, o excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. A força do nosso encontro, do nosso ato, ela aparece nos números, que são grandes, são importantes. Quando nós estabelecemos essa comparação com o volume de áreas que entram para o marco regular das terras do nosso país e buscamos essa relação com países como a Bélgica, estados como a Lagoas ou daquilo que já fizemos, como a nossa equipe liderada pelo secretário Sérgio, já fez, que dá conta de uma área correspondente à soma dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, isto mostra a importância do momento que nós estamos compartilhando hoje, que é sim, conforme a ministra Isabel fala, o resultado de um esforço enorme de centenas e centenas de dedicados servidores públicos, federais, estaduais, municipais, de um número importante de empresas que apoia todo este trabalho, dedicado, criterioso, rigoroso em relação ao cumprimento ao rigor técnico operacional, conforme a exigência de todas as normas técnicas, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e entregar um título para um casal lá do Estado do Maranhão. Identificar estas áreas, georreferenciar estas áreas, buscar o histórico fundiário dessas áreas, de dominalidade dessas áreas, contatar e ataluzar em cartórios, superar conflitos históricos, grande parte deles judicializados, é um trabalho absolutamente importante, volumoso, que exige muita dedicação, parcimônia e perseverança. Nós estamos muito seguros que a dimensão do que estamos fazendo, que aparece nos números e na alegria dos destinatários, do casal, dos prefeitos, do Acre e do meio Ambiente, dá conta que o Brasil seguramente ficou mais bonito no dia como hoje. O nosso país fica mais bonito quando mais justo. E eu tenho certeza que esta destinação de áreas, elas realizam um ato de justiça, um ato republicano, um ato de assenhoramento do território nacional. E quando a gente enxerga o Brasil, esse enorme Brasil entrando no século 21 e se assenhorando a República, se assenhorando do seu território, destinando os vazios de domínio de uma forma adequada, significa que o país cresce, cresce muito, porque ele cria as condições para que, democraticamente, ele possa pensar a sua estratégia de desenvolvimento e a sua afirmação como nação. Tão importante quando a área que vocês receberam, que dá segurança, que dá a paz, que cria condições para pensar os investimentos necessários para que vocês tenham uma vida melhor, uma renda melhor com os seus filhos, com a sua comunidade, é este enorme ativo territorial ambiental que passa para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Da mesma forma que todas as áreas que são destinadas aos brasileiros e brasileiras sem terra, que passam a ter terra para produzir adequadamente, para ter uma qualidade de vida maior e para preservar o nosso território nacional, é importante isto que as prefeituras recebem como seu território e capazes de dispor das suas políticas municipais para o desenvolvimento das suas comunidades. Da mesma forma como já fizemos para territórios quilombolas, da mesma forma como já fizemos e faremos para os territórios indígenas do nosso país. Nós estamos, de uma forma adequada, solucionando, superando problemas históricos do nosso país. Isso é muito positivo, muito importante e respeita uma determinação absolutamente clara da presidenta Dilma Rousseff e dialoga com aquilo que é com a expectativa dos povos da Amazônia Legal, que tem o direito a uma agenda sólida, estável, de desenvolvimento e tem direito a compartilhar um ambiente de paz e segurança e eu tenho absoluta certeza que todos nós sabemos e vivemos e percebemos que é isto que estamos realizando nesse dia tão importante para todos nós. Dizer que a equipe do MDA aprendeu muito e todas as equipes desenvolvidas dos diversos ministérios, nós aprendemos muito ao longo desses anos. Montamos equipe, atualizamos normas técnicas, criamos aquilo que é um marco novo no funcionamento do Estado brasileiro, câmeras integradas, operacionais, que têm a tarefa fundamental de evitar continuidade futura de conflitos por territórios e por áreas do nosso país. Isto é muito importante, isto cria um ambiente de responsabilidade comum entre as diversas áreas que são eventualmente ou potencialmente portadoras de direitos territoriais do nosso país. Isto serve para os territórios indígenas, para as áreas ambientais, para as áreas de reforma agrária, para os municípios, para os agricultores, produtores, poceiros, pequenos e médios proprietários dessa região. Na medida em que criamos uma dinâmica técnica onde todos esses conflitos são previamente gerenciáveis, isto cria um outro ambiente resolutivo quando nós chegamos nos estados, nos municípios do nosso país. Agradecer aqui os estados os esforços importantes dos órgãos estaduais e dos municipais no sentido de agilizar e acelerar esse processo. Nós estamos, ministro Isabela, meus amigos, minha equipe do MDA, secretário Sérgio, todos vocês que nos acompanham, lideranças sindicais, nós sabemos que nós temos um desafio importante de superação dos conflitos fundiários do nosso país e nós queremos que esses conflitos ou contradições sejam resolvidos a partir de um Estado democrático de direito e que a violência do Estado sirva para coibir os atos criminosos e os atos ilegais, como o ministro Isabela trata nesse momento. Os outros conflitos que fazem parte da história de ocupação desse território serão resolvidos a partir da norma, da lei e de um processo intenso de negociação e de diálogo com todos aqueles que, por qualquer razão de boa-fé, sejam portadores de direitos e assim que nós estamos trabalhando e assim que nós continuaremos trabalhando. Quero dizer com isso que nós estamos seguros que estamos acelerando a velocidade de resolução e de destinação dessas terras. Aqui não há uma velocidade constante, aqui há um processo de aceleração violento da capacidade, positivo da capacidade de resposta das nossas áreas em relação ao processo de destinação. Porque estamos aprendendo, estamos acelerando, estamos aumentando a nossa capacidade de trabalho, estamos aumentando a velocidade de destinação dessas áreas, de tal forma que nos próximos anos nós estamos muito seguros que iremos responder ao mandato presidencial, ao mandato congressual e ao mandato presidencial para definitivamente destinarmos a totalidade dos 55 milhões de hectares e com a capacidade de que aqueles destinatários possam cuidar e zelar por todo esse território. Eu tenho, portanto, a imensa alegria de presidir, de liderar este momento importante para o governo brasileiro, para os estados, para o município, para o nosso povo, para a República Brasileira, que definitivamente vai crescendo, vai assumindo o seu território, vai destinando corretamente as suas terras e assim nós construímos a grande nação que todos nós queremos e respeitamos profundamente, em especial o povo, o povo da Amazônia Legal que tem o direito de ter uma estratégia sólida de desenvolvimento. Parabéns a todos vocês. Eu tenho absoluta certeza que o nosso país e o nosso povo ficou mais feliz a partir de um ato onde um dia é como esse. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.